E aí, bora pra aquela baladinha top? Cestou! Chama no snap, faz a selfie, hashtag partiu Chefe é chefe né pai? Eu vim daquele lugar onde nem sempre tem Festa pra comemorar Eu vim daquele lugar onde nem sempre tem Champanhe para estourar As boas tão cheias com pessoas vazias Afogando em doses cheias de melancolias Atrás da liberdade se prendem preconceitos Querem verdade mas escondem seus sentimentos Egos inflados, uma crítica e murcham Os que odeiam julgamentos são os que mais julgam, pensem Diz o cara da camisa faça isso Destapeando o sistema com medo da mãe contra o beck escondido Louco, mas todos querem se padronizar Ligam o celular pras pessoas não vão ligar Android ou iOS, sempre dois lados Se acham bipolar e só que são bitolados Muito amor, muita luz, gratidão Não conhece outras virtudes tipo o perdão Querem mudar o mundo na rua, na própria casa As gerações smartphones só funcionam com a internet ligada Eu vim daquele lugar onde nem sempre tem Festa pra comemorar Eu vim daquele lugar onde nem sempre tem Champanhe para estourar Enche o coração de mágoa, esvazia a garrafa É o contraste do neon com o opaco da alma Muita gente, música alta tocando Pouco contato com o mano, gente baixa se tocando Onde amor e soma, hein? Por que você tá usando essa fantasia estúpida de homem? No fundo todo mundo tem um pouco de solitário Escorando em ilusões enquanto acende Um outro cigarro próximos um do outro Só na fila do banheiro Todos valem o mesmo quando passam um aperto Enchendo a cara pra não sentir o peito vazio Um porre aqui é que nem abraço, só que frio Quantas doses pra ver o tamanho do estrago Quantas vidas cabem dentro desse seu maço Mas toda festa acaba, né? E quando acabar, alguém vai ter que ficar pra poder ir para Eu vim daquele lugar onde nem sempre tem Festa pra comemorar Eu vim daquele lugar onde nem sempre tem Champanhe para estourar Eu vim daquele lugar onde nem sempre tem Festa pra comemorar Eu vim daquele lugar onde nem sempre tem Champanhe para estourar A roupa é nova, os valores de novela de época Deixa a barba crescer enquanto potas vede Que adianta agir é mais moderna Se os pensamentos são de homem da caverna Quanto o efeito na foto pro sorriso ser de verdade Capricha na maquiagem, esquece a realidade Quantos likes pra preencher sua carência Capricha na legenda já que a vida é aparência A procura do Nirvana ilude, tô bem Morremos todas as noites como Kurt Cobain Cheirando a espírito adolescente Gritos por fora, por dentro, moles como dente, leite e flecha De um mundo em trânsito Se anestesia como trance Mas a realidade é dura como coisa Vamos embora, vamos Pra um lugar que joinha no seja o mesmo que eu te amo